Olha só que orgulho cara, olha que nós encontramos a bandeira do Brasil lá no topo do castelo Fala galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui para mais um vídeo, hoje eu estou nada mais nada menos que na cidade de Pedro Álvares Cabral É esse mesmo que partiu em seu barco para o Brasil cara, estou muito feliz de estar aqui Fiquei mais alegre ainda de chegar aqui no castelo, ver a bandeira do nosso Brasilzão ali em cima Juntamente com a bandeira de Portugal, é claro né, os nossos dois queridos países Tanto meu como da minha querida esposa E eu vou dar uma voltinha nessa cidade aqui para mostrar para vocês Tem muita coisa legal aqui galera, nós estamos na cidade de Belmonte, beleza? A terra natal aí de Pedro Álvares Cabral Tamo sempre junto, se inscreva no canal se é novo, ativa o sininho das notificações Deixa um like maroto aí para fortalecer o canal e bora para o vídeo Parei a máquina ali já, quietinha, sossegado, não paga estacionamento aqui, tá bom? A gente está mesmo do lado do castelo, o castelo está aqui em cima Olha ali, eu mostrei para vocês aí a bandeira do Brasil ali cara Olha só que lindo, olha, junto com a bandeira de Portugal Muito bonito mesmo Olha só como que é a construção aqui cara, lembra muito o Brasil Pelo menos a minha cidade de onde eu venho né, lembra demais cara, demais mesmo Aqui já tem o mapa da cidade ó Tá vendo? Belmonte A gente vai dar um rolezão aqui cara, rolezão completas para vocês aqui ó O pessoal já está ali, o Lokiu está ali O Gustavo mais a Kézia também já está ali Nós estamos passeando junto Para quem ainda não acompanhou os vídeos anteriores aí ó Volta aí galera, volta porque essa saga está top O castelo a gente não vai conseguir visitar porque está encerrado Viemos logo no dia que está fechado O único dia da semana que está fechado é o dia que a gente está aqui passeando Mas a entrada é 2 euros, tá bom? Apenas 2 euros, super barato para poder conhecer aí o castelo Bom pessoal, para quem não sabe aí, a comunidade que vive aqui é judaica Tá bom? É uma população muito grande É claro que tem aqui os portugueses também Mas a comunidade judaica é muito forte aqui nessa região, tá bom? Olha só que tranquilidade pessoal Meu Deus do céu Eu estou falando até baixinho aqui para não incomodar os vizinhos Olha só, esse aqui está com a lareira acesa ó Porque está muito frio aqui agora Mas olha só que espetacular As casas são feitas de pedra cara Olha que lindo E aqui a gente passa pelas ruas ó Pessoal de pendura roupa aqui cara ó Pendura roupa aqui, nossa tem até que desviar aqui do varal aqui das pessoas aqui Para a gente poder conhecer mais coisas Dá a impressão de que a gente está andando no quintal das pessoas, tá vendo? Tem aqui um carro aqui O que é isso aqui? Rede de judiarias de Portugal Olha Rede de judiarias de Portugal Mas isso é porque a comunidade de Belmonte Abriga uma importante Uma importante quantidade né De pessoas E história também judaica Cefardita Relacionado com a resistência dos judeus E a intolerância religiosa da península ibérica cara Olha só É muito top aqui cara Muito lindo mesmo Adorei Aqui também tem um jardim barroco galera Vou mostrar para vocês ali Porque lembra muito, muito, muito mesmo A minha cidade né De onde eu venho aí do Brasil É claro né Como Pedro saiu daqui né Pedro Alves Cabral saiu daqui Os caras já chamam o cara até de Pedro já mano É íntimo Os caras jogam bola comigo aí Pô galera Pô galera sem brincadeira Pedro Alves Cabral como saiu daqui foi para lá Então tem muitas coisas né Muitas construções relacionadas a essa cidade aqui Por isso que a gente vem passear aqui Lembra muito do Brasil cara Para mim tá bom Para mim lembra muito do Brasil Vai comprar alguma coisa aí velho Chama aí Chama aí O que que tem aí Aqui tudo é artesanato Olha Pô cara Mas 9M na hora errada aqui O negócio tá tudo fechado aí Ou é o dia Eu tô achando que hoje Ô meu Deus O castelo tá fechado Poxa vida hein Chegamos agora na praça Olha quem tá aí meu filho Olha quem tá aí Pedro Alves Cabral Aí sim hein Chegamos na pracinha aqui agora Tá aí a homenagem a Pedro Alves Cabral Tudo limpinho Tudo arrumadinho Construção muito bacana Tem uma casa nova fazendo aqui Tem uma casa nova aí Música Essas casas também olha Me lembra muito A região onde a gente foi Que é em Lousane Na cidade de Tach Se não me engano Fica no cantão francês né Onde falam francês ali É o cantão de Lousane É isso mesmo É o cantão de Lousane Não é ali na Suíça Na parte que faz fronteira com França Também lembra um pouquinho olha É umas casas de rocha Só que a diferença É que lá na Suíça Eles gostam muito de flores né Então essas casas aqui Provavelmente ia estar cheia de flores assim na sacada Bom galera Entrei aqui agora no Museu dos Descobrimentos Lugar bonito aqui hein Eu tô procurando A entrada tá aqui ó Vamos ver se tá aberto né A entrada é pra cá Pra gente ver se tem alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui Ah tá fechado aí Mas agora eu já descobri Olha aqui o que que acontece Todos os passeios vai estar fechado Olha Encerra a segunda-feira Hoje é segunda-feira Então todos os passeios que a gente for fazer Não vai dar pra gente entrar em local nenhum Só mesmo mostrar a cidade aí É muita informação galera É muita informação Passar aqui no terreiro da vizinha agora Ela autorizou ali A gente descer por aqui Passar no quintal dos outros cara Olha só Olha que top a ruazinha Muito lindinha A gente tá procurando na sinagoga Já tá aí ó Bom pessoal Tô subindo aqui agora pro carro O pessoal já tá ali em cima Então é isso daí tá bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo sempre junto Deixa aquele like maroto aí Pra fortalecer o canal beleza Compartilha o vídeo com os amigos Se é novo Seja muito bem-vindo Se inscreva né Adoraria ver você aqui Fazendo parte da família Do vlog do Juninho Beleza Essa cidade encantadora Adorei Tá bom Também Conheceu um pouquinho aqui Sobre a história de Pedro Alves Cabral Não é isso Descobridor lá Do nosso querido Brasil Há quem diz Há quem diz que é o descobridor E há quem diz Que ele chegou lá depois Que já tinham pessoas lá vivendo Enfim Isso não importa agora Tamo sempre junto Te espero no próximo vídeo E um grande abraço Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti